Oiê pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje estou aqui de novo com a Mara De novo A gente tá fazendo vários vídeos maratona agora Ah não, decidimos gravar, gostamos e vamos... Ah, vamos gravar mais? Enfim Vocês gostam também, né? Então, pra quem não conhece ainda a Mara, acredito eu que muitas de vocês conhecem Super pop no YouTube O canal dela vai estar aqui, ó, passando pra vocês E também vai estar com o link no box de informações Que daí vocês clicam e vão direto pro canal dela, tá bom? Tem vídeos nossos, lá... Isso, é Gravamos vários vídeos, então confira o canal da Mara Confira no meu canal Que vai ter bastante novidade pra vocês Então no vídeo de hoje eu decidi convidar a Mara pra um bate-papo sobre intercâmbio Isso Pra quem não sabe, a Marcela fez um intercâmbio recentemente Foi no final do ano Final do ano, começo desse ano, né? Foi entre dezembro e janeiro, assim Então ela fez o intercâmbio Então eu achei que é um assunto que eu não fiz no canal E que eu particularmente tenho bastante dúvida Porque eu acho legal, acho assunto interessante Sei que muitas de vocês também têm E podem estar pensando em fazer um intercâmbio Então eu trouxe a Mara pra ajudar aí A responder umas perguntinhas E fazer um bate-papo comigo e com vocês, tá bom? Então se vocês querem participar desse bate-papo Confere todas as dicas E tudinho que a Mara vai falar pra gente sobre intercâmbio É só continuar assistindo ao vídeo Bom, então eu separei aqui umas perguntinhas no celular E aí eu vou fazendo E aí vocês vão acompanhando com a gente Isso aí Então, Mara, qual país você foi E por que você escolheu esse país? Então, gente, eu fui pra Alemanha O motivo de eu ter escolhido Foi porque, assim, a minha escola é alemã Então a gente tem aula de alemão lá Primeiro que eu queria conhecer a cultura deles Que é muito diferente, né? Porque é outro continente, assim É, tipo, muito longe É diferente E eu queria também aplicar no cotidiano Falar alemão com as pessoas mesmo Então eu queria melhorar o meu alemão Então eu resolvi ir pra lá Qual foi o tipo do seu intercâmbio? Foi au pair? Foi college? Foi ensino médio? Foi de curso da língua? E quanto tempo você ficou? Então, o tipo de intercâmbio foi De passar um mês lá Então, assim, não foi pra ficar trabalhando lá nem nada Foi pra ficar na casa de família mesmo E conhecer os costumes das pessoas de lá Então eu não tive que trabalhar Eu não estudei lá, na verdade Foi durante as férias Então eu só fiquei na casa da família Eu fiquei um mês e cinco dias Foram cinco semanas no total Então foi um tempo, assim, razoável É, mas por mais que ela não estudou Você aprendeu muita coisa lá Tipo, você pegou mais fluência da língua Isso, é mesmo Então alguma coisa a gente aprende, né? E melhora na nossa língua, né? Ajudou bastante Eu senti que, assim, deu uma boa melhorada É, mas eu também quando eu fui viajar Se foi viagem de turismo Nem foi intercâmbio mesmo Eu melhorei muito Tipo, eu aprendi muitas palavras novas Peguei algumas gírias de coisas que eu não sabia Porque só de você estar ouvindo todo dia aquilo lá Você acaba, assim, o seu cérebro vai se acostumando E você vai entendendo umas coisas, né? É, às vezes você fala Nossa, eu tô entendendo tudo Como assim? Tipo, você fica meio chocado Má, você ficou em casa de família Ou você ficou, tipo, em república, universidade E qual delas você prefere? Qual que você acha que é mais interessante pra um intercambista? Então, eu fiquei em casa de família, né? Como eu contei aí pra vocês Só que, assim, ó Eu não tive a experiência de ficar em universidade nem nada Então eu não tenho muita propriedade pra falar disso Mas eu sei, eu já ouvi pessoas que ficaram E, assim, eu acho que ficar em casa de família Se você pretende, tipo, viver Conhecer melhor a cultura e tudo mais Eu acho melhor você ficar na casa de família Porque você vai ver como é o dia a dia de uma família daquele país Você vai comer a comida de lá, não sei o que Se você ficar numa república ou numa universidade Vão ter pessoas de outros países lá com você Então você não vai conhecer muito os costumes daquele país Mas o lado positivo também é que você vai ter mais independência Do que você ficar com a família Nas amizades Você vai saber se virar mais sozinho Do que se você ficar na casa de uma família Porque lá eles vão fazer tudo com você e tudo mais Só que aí você acaba também não vivenciando muito O dia a dia de uma pessoa daquele país mesmo Porque na república tem gente de outros lugares do mundo E também tem gente do seu próprio país E, tipo, eu acho muito legal Eu já pensei em fazer intercâmbio E eu queria ficar em casa de família Tem aquele negócio de, tipo, assim, em casa de família Ah, e se a família não gostar de mim? E se a família for chata? E se não aconteceu com você? Então, eu fiquei com muito medo antes de ir Ah, assim, esse intercâmbio que eu fiz foi organizado pela minha escola Então várias amigas minhas também foram E muitas delas acabaram não gostando da família Então, assim, é um risco que você vai sofrer Você vai submeter esse risco Se você escolher ficar em casa de família Mas, geralmente, se a família tá lá querendo receber a intercambista É porque eles vão te receber bem Esse eu acho que é um medo Mas eu já vi várias histórias de, tipo, pessoas conhecidas minhas Que fizeram intercâmbio Ficaram em casa de família E hoje a família vem pro Brasil Ela vai sempre visitar a família Então vira realmente uma amizade Uma, sabe, uma família, vamos dizer Então, assim, eu já pensei em ficar em casa de família Mais pra eu poder aprender costumes Pegar mais fluência Porque eu vou ter que me comunicar com a pessoa o tempo todo Que você tá na casa Próxima Você já falava a língua latina fluentemente Ou foi pra aprender do zero? Tipo, você não sabia nada Ou você já, tipo, falava fluente E foi melhorar? Ou também, tipo, tinha uma base da língua e queria melhorar? Então, eu fui com uma base já Eu faço aula faz uns oito anos Na minha escola é obrigatória Então a gente tem que aprender Então eu faço há bastante tempo Então eu já sabia falar, assim, o básico Me comunicar e entender um pouco do que as pessoas falavam Então foi mais fácil nesse ponto Mas mesmo assim, chegando lá É um pouco diferente Porque as pessoas vão falar mais rápido Do que você tá acostumada a falar Isso é normal E tudo mais E assim, tem gente que pensa Ah, se eu não falo nada eu nem vou, né? Porque eu não vou conseguir me comunicar lá Mas tem muita gente que vai do zero, né? É, eu acho que tem que ter um pouco de coragem Tem que ter coragem, é Porque se você, imagina, você precisa fazer as coisas Tem muita, ainda mais pessoas tímidas Aqui mesmo no nosso país A gente falando a língua A gente entendendo as pessoas Tem muita gente que não consegue se comunicar Então assim, que nem eu Sou uma pessoa comunicativa Pra mim não teria problema nenhum Porque eu ia me virar de qualquer forma Mas tem pessoas que tem vergonha Fica tímido Vergonha de errar na hora de falar E isso não pode Você tem que tentar e se arriscar E se a pessoa Você tá aprendendo Você tá indo pra estudar Você tá indo pra aprender Então, gente É falar, falou errado A pessoa vai te corrigir e acabou Você vai aprender, entendeu? Então é com Zeus que você aprende, né? É mesmo, eu falei muita coisa errada lá, gente Que depois eu fui Tipo, tinha coisas que aí Depois eu descobri que eu tava falando Completamente errado E eu ficava com vergonha Mas eu arriscava, sabe? Você não tem que ficar preso e ficar quieto Você não fala Ah, se tem algum problema, fala Tem alguma coisa estranha, assim Do país que você, tipo, ficou Algum costume Algum hábito na cultura Alguma coisa de bastante estranho Que tinha lá na Alemanha Que você ficou meio chocada, assim Olha, assim De estranho Que eu não me adaptei Porque muita coisa lá Eu me adaptei depois Mas, deixa eu pensar Tem uma coisa que já falavam pra mim Antes da eu ir Que isso, muita gente falava Que assim Como eu lá Eu fui bem no frio, né? Falavam que eles não costumavam Tomar banho todo dia Sério? Que eles, às vezes Deixavam de tomar banho Mas aí Falam muito isso Que é na França Que eles não tomam banho Sério? Na França? É, por isso que os perfumes Franceses são muito fortes Porque eles não tomam banho E passam o perfume Pra falar que tá cheiroso Que tá limpinho Então, lá era a mesma coisa Me falaram isso, assim Antes de eu ir Que era bem comum Eles acabarem não tomando banho Já que é inverno Mas mesmo assim, gente Chega uma hora que Ah, não Ainda mais que, tipo Você tá todo encapotado Aí, tipo A roupa esquenta demais uma hora Aí dá aquela suadinha Depois esfria Aí se imagina como fica Não, não dá, né? Outra coisa que eu também achei Que era bem diferente Na verdade Assim, a comida em geral Tudo eu achei bem diferente Foi uma coisa que Eu não me adaptei por completo, assim Ah, é Mas isso aí é É bem, tipo Relativo Cada país Cada lugar Tem Até mesmo no Brasil As comidas de cada região É É diferente E muitas vezes a gente Não se adapta Porque Não se adapta Não se adapta Não se adapta Não E muitas vezes a gente Não se adapta, né? E aí acaba, tipo Não comendo Enfim, estranhando É normal Outra perguntinha Você sentiu muita falta Dos seus familiares Amigos E do seu país? Olha, eu senti bastante falta É que assim Eu passei o Natal lá Então Deu bastante saudade No Natal Tipo Eu via a minha Irmã, né? De intercâmbio lá Com os pais E aí eu ficava com saudade Dos meus pais lá, né? Mas assim A saudade Não é o principal problema Assim É uma coisa suportável Eu fiquei um mês e pouco Então não sei falar assim Ah, seis meses Eu acho que seria mais difícil Né? Mas tipo Eu acho que assim Como você tá lá E todo dia você vai tá vendo Coisas novas É tudo Tipo Muita novidade Você acaba É Ocupando sua mente Você não vai ficar assim Pensando no Brasil E não sei o que, sabe? Mas eu acho que quem fica Sofre mais do que quem vai É Meus pais falaram isso É, então Porque eles estão aqui Eles estão na mesma rotina Eles Vem em seu quarto Você não tá Eles, tipo Ai, você tem um costume Exemplo de jantar Toda noite com seus pais Vamos sair E aí você não tá na mesa Então assim É difícil Mas hoje eu acho que assim Por causa da internet Do celular É muito mais fácil A gente se comunicar Se ver por FaceTime Por Skype Eu sempre fazia chamada de Skype Era tranquilo A gente conversava todo dia Por mensagem E agora a última perguntinha Eu queria saber O que você levou De mais importante Assim do país O que que tipo De experiência Algo que tipo Você vai levar pra sua vida Assim Que foi importante pra você Eu acho que tipo Todo intercâmbio Você acaba amadurecendo muito Sim Porque você tá longe Dos seus pais Não tem ninguém que você conhece Você tem que se virar E você tem que entender Que lá é só você E você Você tem que administrar O seu dinheiro Administrar os seus horários Ninguém vai falar Arruma a cama Faz tal coisa Você tem que saber As suas obrigações Então eu acho que foi isso E eu acho que assim Outra coisa A Bia falou assim Que você acaba Você tem que se comunicar lá E tal né Que você não pode ser tímido E eu sempre Eu sou meio tímida Então eu acho que lá Deu uma assim Você se soltou mais É isso Eu aprendi a amenizar Essa timidez Porque aí eu percebi Que tipo Quando eu voltei pra cá É tão fácil Falar com as pessoas Que tipo Que lá Era tão difícil Eu não sabia como falar E eu ficava presa a isso E eu queria falar Eu não conseguia Então quando eu vim pra cá Agora eu falo mais Ai meu Deus Então tá vendo gente É válido Várias experiências E tipo assim Viajar é bom demais É Conhecer novas culturas Eu acho muito interessante Se eu pudesse Eu viajaria o mundo inteiro Nossa Cada semana Eu estaria em um país E sabe Fazendo tour Porque é muito legal Você faz amizade Você tem experiências Você conhece gente diferente É verdade E foi assim Comprinhas e comprinhas Você fez muitas comprinhas Eu comprei bastante coisa É né É que lá é euro É então Lá é euro E assim Não era que Roupa tem preço muito legal Tipo Eu comprei bastante roupa Mas maquiagem Assim Se você for transferir Tipo Maybelline Se você transforma pra real Fica quase a mesma coisa É então Ou é tão assim Compensador É tem coisas que compensa Porque aqui as taxas do Brasil É um horror né Mas é Mas é o melhor lugar Que falam pra comprar mesmo É os Estados Unidos É Onde todo mundo quer fazer intercâmbio É os Estados Unidos Porque além de estudar Quer comprar muito né Quer comprar É Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse bate papo com a Ma Muito obrigada Ma Por todo o seu tempinho Que você gastou Aqui com a gente Pra falar um pouquinho Do seu intercâmbio né Eu acho que é super legal Eu acho que essas dicas Vai ser muito válidas pra vocês E agora eu já adquiri mais conhecimento Sobre intercâmbio né Não se esqueça De se inscrever no meu canal De curtir esse vídeo Se você gostou Curta o vídeo Isso E também se inscreva no canal da Ma Porque ela também tem um outro vídeo Que ela conta com mais coisas Sobre intercâmbio né Então vocês podem acompanhar E conhecer mais da Ma Tá bom Vocês que entrarem no canal Também vão ver que tem vídeos com a Bia Então eu espero que vocês gostem A gente fez desafio Eu fiz um monte de coisa Tem bate-papo Que nem esse Assim Vocês vão gostar Eu acho Então é isso Amores Um super beijo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Aê E a miniatura Miniatura E o próximo vídeo E aí E aí E a miniatura E aí 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 E aí